Bora começar? E hoje a gente vai trazer uma novidade que pode ajudar muito vocês a alavancar o valor da sua carteira. Lembrando que é uma parceria muito grande com a Visa. Fique ligado no vídeo que a gente vai contar tudo para vocês e como e onde comprar. Hoje a novidade é da Visa. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece. Quem não tem um cartão Visa sabe que ele existe, conhece a marca, porque ela é um nome bastante conhecido por todos os brasileiros. E a Visa acaba de fechar uma parceria com a Cripto.com, que é uma exchange. Ela é uma grande exchange chamada Cripto.com. Então a Visa fez parceria com essa cripto, com essa exchange, justamente para quê? Para que os usuários tenham um cartão de crédito vinculado às criptos. O que é muito bom para o mundo de cripto, porque é mais adoção, é mais pessoas usando. Ou seja, é um mundo que realmente não tem volta. Mas antes... Ah, antes, curta esse vídeo, comente, compartilha, deixa aí uma hashtag Cripto.com e se inscreva no canal. Pessoal, o Alex já contou um pedaço da novidade, mas fique ligado que a gente vai contar qual token que espera que se valorize muito e onde compra esse token. A novidade realmente é essa. A Visa fechou a parceria com a Cripto.com e vai ter um cartão de crédito que você pode carregar com criptomoedas. A principal, claro, não pode deixar de ser, é o Bitcoin. Mas eles esperam-se incluir outras criptos além do Bitcoin. E esse cartão vai ser usado por brasileiros em qualquer lugar onde aceitar Visa. Isso vai facilitar muito a adoção dessas criptos no nosso dia a dia. Então, após sete meses essa parceria, vai ser lançado então os cartões. E a Cripto.com e a Visa vai poder lançar seus cartões aqui diretamente aqui no país, no Brasil, para todos nós, investidores. Além disso, segundo a companhia, isso é mais um passo para fazer o que é a missão deles. Eles consideram a missão da empresa é levar o mundo de criptomoedas a mais pessoas a poder usar no seu dia a dia. Eles acreditam muito nisso na adoção de criptomoedas no dia a dia. E este é mais um passo. O cartão VisaCripto.com tem vários benefícios, o que atraiu muito. Nós ficamos bastante curiosos e com vontade de ter esse cartão já. Porque os benefícios realmente são muito atraentes. O primeiro benefício que eles trazem é 8% de cashback em qualquer compra que você fizer com o cartão. Então, pessoal, imagina, você vai comprar R$100 e vai ter de volta. Estou falando em reais para arredondar o número. R$100 e vai ter de volta R$8 de retorno em cashback. É muito alto esse valor. Outro benefício é que você vai ter 100% de reembolso. Não ouviu errado? 100% de reembolso quando você estiver no Spotify, no Amazon Prime e na... Netflix. Além de ter anuidade grátis, sem cobrar mensalidade ou anuidade. É só coisa boa. Então, eles fizeram uma pesquisa que, entre os três brasileiros que eles pesquisaram, queriam, de alguma certa forma, uma facilidade. Que, no caso, seria usar o cartão de crédito ali, em caixas eletrônicos, criptomoedas. Porque, como todo mundo sabe, tem muitas pessoas que não sabem como criar uma carteira, abrir uma conta no Exchange, fazer aquelas conversões de dólar para comprar Bitcoin. Então, eles fizeram a pesquisa e viram que, por exemplo, se você tiver um cartão ali de crédito com a facilidade de estar movimentando suas cripto, seria uma jogada de mestre. Então, é isso que eles estão fazendo com essa parceria entre a Visa e a Cripto.com. E mais de um quarto, ou seja, 25% dos entrevistados, falaram que estariam prontos para investir em criptomoedas, entrar nesse mundo, se eles pudessem usar ela no seu dia a dia ou nas compras online. As pessoas têm vontade de entrar nesse mundo, têm curiosidade, têm interesse, mas têm muito medo, porque é muito novo. As pessoas têm medo de entrar, fazer alguma coisinha errada e perder tudo. E isso, gente, é um medo legítimo. Porque, realmente, a gente vê muitas pessoas que procuram a gente aqui no canal falando que perdeu, o que fez errado, ou perguntando como que faz passo a passo. Porque as dúvidas existem. A pessoa junta o patrimônio, guarda tudo ali, e depois, por uma bobeirinha, um clique errado, perder tudo, elas começam a ficar mais abendrotadas. E isso é real. A Cripto.com, nos últimos 12 meses, viu um crescimento gigantesco. Ela conseguiu dobrar o seu número de funcionários, que hoje chega a 2,6 mil, então ela dobrou. E viu também a base de clientes ficar muito grande. Já são em torno de 10 milhões de usuários já dentro da plataforma. E no terceiro trimestre de 2021, a Cripto.com viu seu aplicativo se tornar o número 1 nos Estados Unidos, no Google Play. Isso, gente, mostra que é um aplicativo que é uma empresa que está crescendo muito e está entrando no Brasil, trazendo essa novidade do cartão. Tem que ficar de olho e qual que é o token que a gente tem que ter. Lembrando que não é indicação, mas se você tem interesse, se você gostou do que ouviu e quer entrar nesse mundo, o token é qual, Alex? É, então se você chegou até aqui, deixa um hashtag, cheguei até aqui. O resto para trás é chato, vamos para a parte boa. Então eles lançaram esse token, a Cripto.com, que chama CRO. Então, o que a gente sempre fala aqui no canal, tenha moedas que tenham usabilidade. Então se você, por exemplo, iniciou o mundo de cripto, a gente sempre fala, tenha moedas do ecossistema. Por exemplo, Bitcoin, Ethereum, Ethereum tem vários tokens abaixo da Ethereum ali. Que precisa do Ethereum. Que precisa do Ethereum. Solana, tem vários joguinhos, DeFi, que precisam de Solana. Então a gente está trazendo aqui para vocês um token chamado CRO, que vai ser de um exchange. Então, é um ecossistema muito grande, conforme a parceria a gente falou, vai ser muito boa com a Visa. Já são 10 milhões de usuários dentro da plataforma, então comprar tokens de ecossistema é muito bom. Você tem que pesar na sua carteira, mas é muito bom você ter essas moedas. E onde compra? Estou esquecendo o principal. Se você, caso tiver interesse, você também pode abrir a conta na Cripto.com, mas se você quiser comprar só o token ali para especular e guardar e esperar uma valorização, você pode comprar pelo link da Gate.io. Vou deixar aí 10% nas taxas. Cripto.com, você compra lá, mas tem outros lugares que vendem. A gente vai deixar o link da Gate, que está fácil aí, tem 10% de desconto nas taxas. Mas se você não tem conta nela, tem conta em outro, dá uma pesquisada que ela é vendida em vários lugares já. Não está tão difícil de encontrar mais não. Ela já está crescendo muito. Isso. Então fica de olho. Abre o olho. Por hoje é só? Sim. Beijos e até a próxima. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Se inscreva. Tchau.